Até o ensino fundamental todo eu fiz em escola particular de Freire. Qual que era? Eu fiz escola São José dos Padres de Sion e fiz colégio Maria Imaculada. Caramba. Depois eu fui pra GV. Você já ouviu falar dessa GV? Não. É um lugar onde todo nerd vai. Eu fiz GV, que é uma escola muito difícil de passar, assim, tem que fazer vestibulinho. Ela é famosa, Getúlio Vargas. E aí eu fiz lá ensino médio e fiz técnico em meio ambiente. Em meio ambiente? É. Por que você foi pra esse lado? Ah, eu gostava. Falei, vamos fazer. É mesmo? Eu queria química, eu não passei. Caralho, você fazendo química. Aí eu fiz meio ambiente. Eu sou técnico em meio ambiente. Eu posso plantar uma árvore aqui agora, se quiser. Pô, eu quero. Tá bom? Água, caneta e papel. A caneta e o papel? Ah, eu planto, depois eu desenho e preciso plantar. Eu não vou mexer com terra só. Aqui tem amora, tem bananeira. Pô, que legal. É, eu vi que tem umas coisas. Eu tô fazendo umas hortinhas na minha baranda. Eu pus lá, plantei umas coisinhas. Mas você largou no meio ambiente? Não, não, eu fiz completo. Completo? Completo. Você é formado, então? O TCC foi sobre pilhas. Sobre reciclagem de pilhas. Caralho, velho. Cara, a gente convive há tanto tempo, eu nunca soube desse tipo de coisa. E sou jornalista também, formado. Metodista. Você fez duas faculdades? Não, eu fiz um técnico. Ah, é o colegial técnico. Que é dois anos, dois anos e meio. E fiz o faculdade, sou graduado. Sou bacharel em jornalismo. Em jornalismo, você pode trabalhar. Comunicação social, habilitação jornalística. Eu fiz um ano só de jornalismo e fui pra publicidade. Ah, você gostou de ser publicitário? A Ariana não gostou. Não, não gostei, não. Você é publicitária, né? É, a Ariana não gostou. Mas a sensação que eu tive é que não precisava ter feito aquele curso. Mas eu sou diretor de arte. Então, eu também sou diretor de arte, mas eu já trabalhava em agência. E a faculdade estava tão defasada com o que eu estava fazendo, que eu não sei porque eu estava fazendo, entendeu? Ah, então... Entendeu? Eu já estava trabalhando na agência. Ah, então você aprendeu mais na prática do que... É. Não, o que eles estavam ensinando era coisa que não se fazia mais na agência, entendeu? Eram os outros processos. Porque eu sou velho, né? É. A Ariana é professor. Foi professora da SPN. Ninguém sabe. Você foi professora da SPN, Ariana. Foi. E olha onde acabou. É. Triste o fim da pessoa.